Bom dia, flores do dia! Quinta-feira, dia 23 de maio, mais um dia de trabalho aí só começando. Eu já estou aqui no DETRAN, na Coordenadoria de Veículos e Vistoria, junto à Diretoria Técnica de Veículos, para mais um dia de labor. E aproveitando a oportunidade, eu quero admoestá-los de que amanhã, dia 24 de maio, é feriado de Nossa Senhora Auxiliadora. Esta santa é padroeira dos municípios de Porto Velho, Viena e Alto Paraíso. Portanto, nas CIRETRANs desses municípios não haverá expediente. Copiado? Já nas outras CIRETRANs de municípios em que não será feriado, o expediente será normal das 7h30 às 13h30. Lembrando que, nos municípios em que vai ser feriado, alguns serviços do DETRAN de Rondônia podem ser realizados através da Central de Consultas do DETRAN de Rondônia, tais como emissão de taxas e também emissão do CRLV, o Documento de Licenciamento Anual de Veículos Automotores. E não só através da Central de Serviços do DETRAN, como também através do aplicativo de smartphone CDT, Carteira Digital de Trânsito, você pode obter o seu certificado de licenciamento anual. Pode usar ele no smartphone mesmo, através do aplicativo, você pode apresentar no seu smartphone o documento que ele vai ser aceito normalmente, como você também pode imprimir, se preferir. Fica a seu critério, com QR Code a gente pode confirmar a autenticidade através do aplicativo Viu, do CERPRO. Então é isso, gente. Está aí dado o recado e vamos que vamos. Vamos trabalhar. O computador já está ligado. Vamos agora entrar no SEI, no e-mail, no DETRANET, no ZIMBRA, que é o e-mail do DETRAN. São os sisteminhas, os programinhas, padrões para a gente trabalhar aqui no DETRAN de Rondônia. Então vamos que vamos. Bom dia para você. Tchau, tchau.